e fala meus amigos do youtube aí pessoal agora na minha cidade voltou a ter esse óleo aqui galera adivinha o valor pessoal antigamente eu pagava 20 reais adivinha o valor aqui na minha cidade nesse momento 28 reais galera o semissintético melhor do que o outro galera o mineral lá no meu no meu outro cilindro galera carbonizou muito principalmente o o pistão a agora tá preparadinha né colocar esse óleo aqui ó coloquei 20 reais cada litro tá quase sete reais é ruim que esse galão aqui pessoal acho que ele não marca né vinte reais deu quase quase 4 litros acho sete pouco mais não eu acho que três litros e meio que tem aqui e compõe o vídeo aí galerinha e colocado e aí e aí e aí aqui é o medidor da gasolina duas medidas de óleo para cada um litro de gasolina aqui galera tem quase tem quase quatro litros que ele vai estar sete e pouco entre ele ficou e aqui tem que abrir o respiro E aí o antifunio Zinhos fazer a gambiarra a garrafa pete E aí E aí E aí e aí e aí e aí e você é porque gasolina e era três e pouco velho e eu acho que tem dois litros e meio aqui vou colocar quatro dessas aqui Coloco sempre um pouquinho a mais Terceira Agora eu vou colocar a porta Agora o motorzinho está maciando, pessoal O motor foi fechado antes Vou colocar 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 Só mais um bichurinho, só Agora fazemos tudo É, misturandinho certinho É, misturandinho certinho É, misturandinho certinho Abre a torneira É, misturandinho certinho É, misturandinho certinho Finturandinho certinho É, misturandinho certinho Vamos lá. 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 Tá forte ela, hein, galera. Pessoal, esse carburador aqui eu vou ter que trocar ele. Ele não tá segurando lenta. Vou ver se eu troca o mês que vem. Tá forte, hein? Aí, pessoal, preparado pelo Armando Neto, mais conhecido como Alemão das Motivest. E aí, tá bom. Obrigado, galera.